Onde já andou a cavalo? Eu? Andar a cavalo? Minha cidade lá participava de tudo, qualquer concurso de argolinha, cavalgada eu era o melhor cavaleiro que tinha lá sério mesmo Ihá! Minha cidade 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 Isso aqui Isso aqui Vai ficar o que? Tchunai Ô Gabriel Ele falou que a bucha vai ficar tchunai Que que é isso Gabriel? Que que é tchunai não Me perguntar para a pessoa A pessoa, você sabe o que que é tchunai? Como é que é a bucha? Tchunai Que que é tchunai? Ah, tem que... No próximo vídeo eu revelo Vai Gabriel, tá 4 anos ali? Tá, tem uns lazarento aqui Aí vai vir para os Estados Unidos Vai ficar rico Ainda tem que ir para a academia Academia, tu tá doido Academia você vai, depois você vai pegar essa pedra, viu? Como é que eu estou tentando só arrancar cacete? Não pode Não pode Vai ficar tchunai Pera aí Fiz só um pouquinho Tchunai Não pode ити Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.